Já cheguei em casa e hoje é dia de gravar o que? Recebidos! Gente, o último Recebidos do ano! Olha só o estado que está na minha sala após abrir Recebidos. Meu Deus, tem coisa até ali. Estou ilhada, ilhada. Olá, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? E aí E aí Gravou o vídeo do canal aqui no NaSpace. Ah, moleque! Aham, 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 aham. Mano do céu, estreamos no NaSpace gravando o vídeo para o canal. Amém, Gabi! Não me ri! E agora a gente está organizando aqui, né, que a gente fez uma pequena zona na estante. Fala, Ninhas. Oi. Saber se você gosta do programa, que é que está muito bem. É verdade. Estou precisando de velas. Por que estou precisando de velas? Porque velas são muito gostosas. E você aí, queridinho, queridinho, não assistiu ainda o vídeo no canal com o Tour pelo NaSpace? É a primeira vez que eu mostro aqui no Snap. Olha só! Olá! Ai, nem sei o que dizer desse lugar que eu conheço pouco e já considero tanto. Olha essas balas. Temos free, bala o dia inteiro, bala, doces. Considero pacas. E você, Gabi? Muito amor. Muito amor. Temos pirulito aqui também. Temos doce por todo lugar. Aqui, look do dia, que eu vou trocando. Olha só essa parte aqui do NaSpace, que eu coloco roupinhas, que eu trago de casa. Para poder gravar, por exemplo, esse moletom estava aqui. Eu vi com uma blusinha simplesinha por baixo. É só vestir. Essa penteadeira fofíssima, fofíssima. Penteadeira, na verdade, ó. Tá aqui, ó. Só abri o espelhinho. Esse imóvel maravilhoso de minha vida. E eu gravei o vídeo no canal aqui hoje, com esse fundo, que é a minha mesa. E a estante, as duas estantes no caso. E a Gabis e a Cris. E a Gabis e a Cris, no caso, invisível, que ela não está aqui. Essa é a mesa delas. Elas ficam aqui, together, trabalhando. Work, 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 work. E, ó, acabei de postar uma foto lá no Insta. Para vocês comentarem o que vocês querem que eu grave aqui no NaSpace. Já que estamos a todo vapor. Que vai rolar muito o vídeo. Vai rolar, gente. Isso eu sei. Então, comentem. Acabei de postar uma fotinho desse cantinho aqui do NaSpace. E vou ler todinha lá. Vou selecionar algumas ideias, alguns comentários. E ler aqui no Snap. O que vocês acham? Gente, eu amo esse filtro. Saudades. Saudades. Saudades.